Música Tá começando mais um 15 minutos, sejam bem-vindos ao nosso quarto aqui no Maitá, eu sou Marcelo Adnet E esse é o mano quiabo, abo, beleza quiabo? Que beleza o que rapá? O que que é? Tô algum problema? Tá tudo ótimo nessa vida rapaz, tá beleza nada, tá ótimo rapaz Tá ótimo, bacana, tá ótimo, e você pode mandar o seu e-mail pra cá, ajudando a ficar tudo mais ótimo ainda Pro marcelo.adnet.com.br, mandando o que você quiser pra gente ler ao vivo aqui no programa Temos o primeiro e-mail aqui no cheque, o e-mail do Rafael Gulo Adnet, tudo bom? Queria saber como faço pra mandar um vídeo meu com um amigo meu para a MTV Em cover do 15 minutos, talvez assim não fosse de sacanagem o vídeo de meinha Se fosse uma amiga, entendeu? Se fosse tipo uma garota com amiga, você podia mandar Agora ia ficar mandando vídeo homem pra cá? Mentira, mentira dele, vai no www.mtv.com.br Barra 15 minutos, 15 com 5 E clica no você no 15 minutos Aí lá você pode mandar um vídeo pra gente, beleza? É outro e-mail aqui da Maria Cristina De Serra Negra, São Paulo Olá, estou vendendo meu carro Tem ar-condicionado, vidro elétrico e direção hidráulica Você não quer comprar? É um modelo, eu não vou falar um modelo de carro Olha só, cara de pau, né? Ah, meu Deus do céu, né? Cara de pau, cara de pau Olha o outro aqui que mandou um e-mail Eu até imprimi, isso aqui é demais Oi Adine, que ônibus eu pego pra chegar no Rio Centro saindo do Maitá? Porra, brincadeira Tu pega o ônibus até a Gávea Na Gávea tu pega o 2113 que vai passar no Rio Centro, tá? Na lateral ali A gente tem audiência folgada, né, rapaz? Meu Deus do céu Por que que aprenderam isso? Mas essa mulher que querendo vender o carro Isso aqui é vendedor, é muito cara de pau, né? Você já viu aqueles vendedor prostituto? Vendedor sequestrador? Ficar na porta da loja, assim? Aí você vai ver a vitrine, tá tranquilo? Aí o cara fala Opa, tá vendo a vitrine? Entra, entra, vem ver Você fala, não, pelo amor de... Vem ver, entra na loja Ah, meu Deus, é muito chato Não, entra, vem ver, vem ver a blusa É uma promoção que é a sua cara, hein? Eu não quero, não, eu não quero Você vai se arrepender, hein? Você vai... Entra, p***a! Não vou entrar, p***a! Não vou entrar, p***a! Isso aí, é complicado Vendedor prostituto Vendedor que fica na porta da loja sequestrando Ah, não, pelo amor de Deus Isso aí é horrível Eu já vi outro tipo que tem É o vendedor sombra Aquele cara que fala assim Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Eu vou estar te atendendo hoje Posso te ajudar em alguma coisa? Você fala Não, não, tô só dando uma olhada, obrigado Ok, que a coisa me chama Tá bom? Aí você vai dar uma olhada Aí você... Pegou a caneca O que que o sombra faz? Ele deu um passo atrás Agora ele faz assim Vai querer a caneca? Quer? Posso te trazer as outras cores? Quer experimentar a caneca? Você quer? Fala, não, querido, por favor Não, posso ver sozinho a vontade? Não, tudo bem Tudo bem, tô aqui Dá um passo pra trás Você fica com medo na loja Então, o negócio é o seguinte Sabe o que a gente comerciar de varejo? Que o cara fala muito rápido Muito rápido Muito rápido Mais rápido, mais rápido Comerciar de varejo rápido E não sei o que, não sei o que lá E entra um monte de coisa na tela Escreve, então produção Joga na tela qualquer coisa aí Vamos lá, mas vamos assim E aí, hoje é o nosso dia de promoção Aqui no supermercado Purples No supermercado de hoje Você vai pagar tudo em até 10 vezes sem juros Eu disse até 10 vezes sem juros Com parcela de artigo A partir de R$9,99 É isso aí, galera O seu patinho lagarto, R$0,99 Cerveja for a voz apenas R$1,10 O comercial também é batatas rubles e brumples Também R$2,99 E também o refrigerante brumples R$2,45 É não perca E porque tudo isso é até 25 de novembro Valeu? Grava de novo? Ah, deu Ficou bom Ficou bom isso aí Impressionante Cara, bota qualquer coisa Escrita na tela pra você E outra que é cruel do vendedor também Malandro, vendedor malandro É botar um asterisco Que todo mundo fala asterístico Asterístico de... É um asteriscozinho Bota um asteriscozinho No canto da tela Bem embaixo da tela Com uma exceção Então imagina Olha que sacanagem Vamos ver se vocês vão perceber essa É isso aí, galera Uma promoção que você não pode perder Os 100 primeiros que ligarem Vão ganhar um milhão de reais É isso mesmo Um milhão de reais Ligue já Você viu alguma coisa? Se você tá vendo na internet Dá uma pausa Que você vai ver o que o asterisco tava dizendo Se você não tá vendo na internet Corre atrás Pra ver o que o asterisco tava dizendo E se você não viu o asterisco Liga Que você não vai ganhar mesmo assim Porque o asterisco é um grande sacana O asterisco é uma grande sacanagem Esse asterisco Que sacaneia a gente Tirando a gente das promoções Isso é uma sacanagem, tá? Agora, vendedor é isso mesmo Porque o vendedor tem que ser meio falso mesmo Não tem essa, né? O cara nunca, né? O cara vai falar pra você Aquela mulher horrorosa Cheia de dobra no vestido O cara vai falar Nossa, meu Deus É mesmo a senhora que entrou aqui? Ó, como esta bela Vai conseguir seus objetivos É quase uma igreja O cara é quase um pastor, né? Com essa roupa Você vai conseguir a unção Com essa roupa Ah, meu Deus Você vai conseguir a vitória É quase isso Ah, rapaz É um saco isso aí, rapaz Vendedores malditos É malditos E também rola um milagre de multiplicação A ação do shopping Que é o seguinte Você pede pro cara Oi, eu queria experimentar Esse cinto Aí o cara fala Claro, vou buscar o cinto Oi, eu trouxe aqui esse cinto Também esse dinossauro Eu trouxe essa galinha Eu trouxe essa moeda Eu trouxe esse livro Isso aqui Essa calça Essa blusa Que é a sua, cara Que sacanagem Ah, tem que dar na cara Desse maluco aí O milagre da multiplicação Não era só Jesus Os vendedores também multiplicam tudo O problema todo Sabe qual que é, Adine? Qual é o problema? É o capitalismo maldito, rapaz Maldito capitalismo Pô, então olha Depois de dizer tudo isso Capitalismo maldito Tantos vendedores enchendo o nosso saco Eu pergunto pra você Qual é o segredo De um bom vendedor? Hum Acho que o segredo do bom vendedor É conhecer o produto dele Simpatia Passar a informação Correta pro cliente Ter um bom relacionamento Com o cliente Ser espontânea Tem que convencer o cliente Que aquele produto É o melhor Tratar o cliente dele Não como um amigo Mas ele tem que Trazer aquele cliente Pra venda dele De alguma forma, né? Você é meu chuchuzinho Falar bem Saber E mostrar bem O produto vendido Muita simpaticidade Tem que ser honesto Acima de qualquer coisa E sentir na pessoa Com quem ele tá conversando O que ela necessita Eu acho que ela tem que ter A percepção Do que o cliente procura E atacar por esse lado Um jeito de envolver o cliente Ele vai gostar desse vendedor E consequentemente Vai comprar com ele Com isso já é um Um bom início E ter cara de pau Tá aí Eu vou dar também uma dica De bom vendedor Que é a seguinte Acho que um bom vendedor Compra uma Kombi Um sistema de som E faz aquele negócio assim Drogaria Cabo Frio A melhor opção em remédios Na região dos lagos Isso aí Pode vir remédios genéricos E originais Para toda a família Drogaria Cabo Frio Avenida Rua e Varmosa 1317 Pode vir Vê, vê, vê Esses carrinhos são demais Eu adoro vocês Até daqui a pouco Depois do intervalo Não é não? Que abre Que abre Que abre Vê, vê, vê Vê, vê Vê, vê Vê, vê Vê, vê 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 Vê